Bom dia, alunos. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. E a gente vai dar continuidade às aulas, às videoaulas, agora das nossas casas. Bom, o assunto de hoje vai ser camada da eletrosfera, que vocês vão encontrar no livro positivo de vocês na página 51. Antes da gente falar das camadas, vamos falar do átomo de uma forma geral que vocês viram lá na última videoaula. O que é o átomo? O átomo é formado pelo núcleo e pelas camadas da eletrosfera. O núcleo é formado por prótons positivos, nêutrons, como o nome já diz, sem carga, e pelas camadas, cada uma com uma quantidade máxima de elétrons de carga negativa. E é exatamente isso que a gente vai falar, dessas sete camadas, onde em cada uma dessas camadas vai caber o número máximo de elétrons. Que camadas são essas? K, L, M, N, O, P e Q. Cada uma com a sua quantidade. K2, L8, M18, N32, O32, P18 e Q8. Então a gente precisa distribuir e colocar essa quantidade de elétrons em cada uma das camadas. Começando aí pelo exemplo, como está no livro de vocês, na página 51, o oxigênio, número atômico 8. Então eu tenho que distribuir 8 elétrons nessas camadas. Começando sempre pela camada K. A camada K com 2, próxima camada 8, L. Se eu preciso chegar a 8, eu vou precisar só de 6 elétrons. 2 mais 6, 8 elétrons. Próximo exemplo, o argônio. K2, L, no máximo 8, 2 mais 8, 10. Para chegar a 18, está faltando mais 8 elétrons. Próxima camada, camada M, então, com 8 elétrons. 2 mais 8, 10. Com 8, 18. Vamos agora ter bastante atenção no exemplo do potássio. O potássio a gente precisa distribuir 19. Então já coloquei aqui. K2, L8. Próxima camada, camada M, que cabe no máximo 18. Eu tenho 10, para 19 faltam quantos? Faltam 9. Primeira regra. Diz que, na última camada, não pode ter mais que 8 elétrons. Ou seja, M seria a minha última camada. Então, podem caber 9? Não. O que eu vou fazer? Tiro o 9, coloco 8. E agora, o que sobrar vai para a camada seguinte, que é a camada M. Então, na camada M, vão caber 1 elétron. Então, 2, 8, 8, 1. Agora, vamos falar do xenônio. Xenônio, número atômico, 54. Então, é a quantidade de elétrons que a gente vai distribuir. Já coloquei mais ou menos aqui para vocês. 2, 8, 18. Até aqui, a gente tem uma quantidade de 28 elétrons. Eu preciso chegar a 54. Para eu chegar a 54, faltariam 26 elétrons. Na camada N, diz que cabe 32. Mas, como que se eu coloco 26, seria a última camada? E eu posso usar? O que eu disse? Não. Porque na última camada, só podem ter, no máximo, 8 elétrons. Então, o que eu faço? Coloco 18. Segunda regra. Na penúltima camada, só cabem, no máximo, 18 elétrons. Como a N, agora, vai ser a penúltima camada, coloco 18. Ainda vão faltar quantos elétrons para eu chegar a 54? Vão faltar 8 elétrons. Qual é a camada seguinte? Camada O, completo com 8 elétrons. Recapitulando. 2, 8, 18. Total de 28. Preciso chegar a 26. 26, última camada. Posso ter essa quantidade? Não. Coloco 18, que, na realidade, agora é a penúltima camada. Como a regra diz, só podem caber 18. O que restar? Vai para a próxima. Qual é a próxima camada? 8 elétrons. Bom, espero que vocês tenham entendido. Toda essa matéria está nas páginas, estão na página 51 e 52 do livro Positivo. E também tem atividade, organiza as ideias da página 52 para vocês fazerem. Tá bom? Nos vemos em breve. Um beijo. Um beijo.